Não é possível! Bateu no retrovisor! Meu Deus, cara! Não é possível! Por favor, tire esse cara do vorante, mano! Ô, eu só posso chamar a ambulância aí? Vou chamar! Pô, você passou em cima dela! Eu não passei em cima dela, porra! Rapaz, agora que eu vi isso aí! Eu tava olhando o storage aqui e vi o corpo da mulher! Ah, meu Deus do céu! Não, não, não! Ah, 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 não! E aí no YouTube!